olá pessoal seja bem vindo a esse vídeo aqui no canal de dinheiro e nesse vídeo quero trazer um assunto muito importante para você que está em busca de ganhar dinheiro na internet não sabe como conversar ou você até mesmo você que já tem um trabalho na internet mas está travado não destravou ainda não conseguiu fazer vendas ou está fazendo poucas vendas então quero te apresentar esse curso de produção digital é o curso do Felipe Santana é um curso muito bom um curso que está desbloqueando muita gente e eu quero apresentar ele para você é um curso principalmente voltado para Instagram para canal no YouTube Facebook Facebook Ads é um curso muito importante eu quero mostrar para você modo por modo desse curso o que é que tem nos modos para que você saiba o que o que é o curso profissão digital e para não ficar só nisso eu quero pedir para você aproveitar a oportunidade e pedir que você se inscreva aí no canal se você chegou aqui agora se você é novato aqui se inscreva aí e se você já é inscrito é ativa o sininho aí para estar recebendo notificação do canal né e comente aí e deixa seu like né deixa aquele comentário aí é o que que você achou desse conteúdo e nós vamos estar sempre gravando vídeo aqui para o canal ok então vamos para o curso quero mostrar aqui o primeiro curso o primeiro módulo aqui é o modo 1 é duas aulas é uma aula seja bem-vindo e a outra aula como vai funcionar o treinamento aqui você vai ficar sabendo como que funciona o treinamento o que que você tem que fazer né no treinamento ok é fechando aqui esse módulo nós vem aqui para o módulo 2 que é o módulo 2 é no início ele tem o início da jornada né a carta dos objetivos você pode estar preparado nível financeiro quem você quer ser esse mindset aqui é muito bom porque ele faz um treinamento da sua mente né para que você treine a sua mente para você ser próspero ok então fechando esses aqui nós vamos para o terceiro módulo né que é o módulo de suporte ele tem quatro vídeo aulas curso de suporte é o primeiro vídeo aqui o grupo de suporte o terceiro vídeo é live de mentoria e Instagram exclusivo para aluno Instagram do produtor né então aí você vai ver essas coisas aí grupo Instagram do próprio Felipe Santana então é isso daí e e vindo aqui 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 para o módulo 4 né como nós já estava aqui nele e o altemo criando uma conta na edus pelo celular criando conta na edus pelo computador conhecendo a edus é baixando o app da edu né então é tudo isso daí e o modo 4 podemos já avançar para o módulo 5 o modo 5 é a aula 1 conceito de marketing digital a aula 2 mercado de trabalho dentro do marketing digital a aula 3 o que faz um afiliado e a aula 4 dicionário do marketing a aula 5 o que é nice ofish como escolher o seu e a aula 6 como escolher um produto que é muito maior podemos avançar para o módulo 6 então o modo 6 é 3 aulas 3 vídeo aulas que é a estrutura de venda milionária estratégia de risca digital e os três pilares do sucesso do mercado digital então você vai prestando bem atenção aí nesses módulos para que você saiba o que é o curso de produção digital podemos avançar para o módulo 7 o módulo 7 nós temos aí uma introdução e temos aí mais dois vídeos criando o funil de venda no Instagram e o terceiro vídeo como criar uma biografia marcadora então tudo isso aí nós temos o módulo 8 que é a estratégia CDC módulo 8 estratégia CDC é uma aula só uma estratégia para conseguir leads de forma gratuita e no módulo 9 nós vamos ter aí um WhatsApp milionário criando um WhatsApp Banners que é um WhatsApp de negócio criando link com o WhatsApp encurtando o seu link de forma estratégica salvando os contatos do seu lead de maneira organizada e criando a lista no WhatsApp vamos para o módulo o módulo 10 de script abordar e o primeiro vídeo como apresentar um produto de maneira correta gatilho mentais da aula 3 e da aula 4 quebrando objeção muito importante esse módulo e o módulo 11 ainda é mais importante ainda como fazer remarking de maneira correta como você capturar aquelas pessoas que quis comprar de você e não comprou remarking no status o segundo vídeo e assim sucessivamente módulo 12 vendendo você apareceu o título desse módulo 12 aí você tem uma introdução criando o seu status de início encontrando material para divulgação como conversar com o cliente disclaimer do módulo né então nós temos aí o módulo 13 também que é só um vídeo aula só é o mapa né é o mapa do curso aí nós temos aqui o módulo 14 que tem seis vídeo aulas a primeira é estratégia a segunda fazendo análise completa organizando os dados é a quarta sem receber como receber o líder o líder diz desculpa o é a quinta aula explique e a sexta aula o que fazer após aplicar uma estratégia né o módulo 15 facebook e adeus aí nós temos aqui ó facebook exit aula 1 introdução aula 2 criando a sua página no facebook aula 3 criando a sua bm aula 4 figurando a sua bm aula 5 esquecendo a sua conta de anúncio aula 6 pixels de anúncio né e aula 7 criando a sua primeira companhia com objetivo de tráfego e aula 8 duplicando o seu anúncio aula 9 política de publicidade aula 10 o que fazer com a sua conta se a sua conta for bloqueada muito importante isso aqui aula 11 o que é o localize e aula 12 como criar um público localize aí vamos para o módulo 16 que são 10 aulas também aqui não fala o nome das aulas mas tem aí 10 aulas para você brincar no módulo 17 nós temos aí introdução otimizando seu perfil criando criação de conteúdo estrutura de um vídeo viral algoritmo capturando leads ferramenta de edição e reciclando conteúdos esse esse módulo aqui é sobre o tiktok né esse vídeo do tiktok como você trabalhar com o tiktok no módulo 18 nós temos aí como fazer lançamento né tem introdução o poder da lista preparação e o lançamento módulo 19 módulo 19 nós temos aí 10 aulas que são a primeira introdução a segunda como se encontrar no youtube a terceira como crescer no youtube a quarta a quarta é se oi configuração básica do canal e a quinta não cometa este erro e a sexta instalando o vidq e a sétima verificando a palavra chave aula 8 criando uma estrutura de vídeo aula 9 análise concorrente aula 10 criando título escolhendo as tags aula 11 otimizando o arquivo de vídeo na thumbnail aula 12 subindo o vídeo e configurando o SEO aula 13 SEO e aula 14 resultado e aula 15 mais importante sobre o youtube aí nós temos o modo 20 é a melhor ferramenta para ter resultado orgânico em 2022 e aula é o modo 21 é o cadastro inicial na magalua concluindo o cadastro conhecendo sua loja organizando material divulgação divulgando o produto então está aí os 21 módulos quando eu adquiri esse curso para mim ele ainda tinha software no imóvel já cresceu mais 6 módulos muito importante então isso é muito bom demais e está aí eu quero falar para você se você lembrar você que se você quiser adquirir esse curso nós temos o link aí na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado do link ok então tenha muito sucesso e bom trabalho para você